Na noite deste domingo, dia 17 de abril de 2016, o Parque Moinhos de Vento em Porto Alegre foi tomado pela festa dos manifestantes que defendem o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eles, ao som do hino nacional, comemoraram a vitória alcançada hoje na Câmara Federal. A votação foi definida por volta das 11 horas da noite, quando a oposição ao governo federal conseguiu a maioria de dois terços dos votos necessárias para que o processo de impeachment siga agora para o Senado. A votação foi transmitida ao vivo nos telões instalados ao longo da Avenida Goethe. Entre gritos de fora Dilma e fora PT, desde o início da tarde, milhares de manifestantes vestidos de verde e amarelo acompanharam essa transmissão. Uma espera que agora deu lugar à festa. Eu estou muito satisfeito com a votação de hoje. Realmente, o Parlamento Brasileiro não me representa, mas hoje eles agiram de uma maneira que deu esperança para o povo que realmente está se unindo para acabar com essa vergonha que está sendo a Dilma como presidente da República. O clima de decepção e de indignação tomou conta da Praça da Matriz, onde os manifestantes que apoiam a presidente Dilma se concentraram. Eles acompanharam toda a votação deste domingo com a esperança de um resultado favorável à continuidade do governo. Mas a definição dos deputados federais pela continuação do processo de impeachment afastou essa possibilidade. O sentimento de tristeza ficou no semblante de muitas pessoas. A gente não saiu da rua em nenhum momento. Não foi para o nosso sentimento. Nossa, a gente sempre segue na rua. A gente vai seguir na rua. Não é pela minha família. São por todas as famílias brasileiras. A gente segue na rua, segue na luta. Se nós votamos para votar o presidente Dilma, nós tínhamos que votar as urnas. Não eles. Não o deputado. O deputado não tem direito. O outro. Nós estamos aqui na rua que temos esse direito. Brasileiro! 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 Obrigado.